Existe uma razão da mulher De ela ser uma pessoa Que ela não pode sair dando pra todo mundo Ela não pode fazer isso Por quê? Porque isso quebra A forma como os homens as tratam De um modo geral Totalmente Na verdade ainda existe um fator mais profundo Se a gente for olhar socialmente Como a mulher que falou assim Do sexo, porque se a mulher falar Não, homem pegar força e estupro Isso acabou Vamos analisar o nível de escolagem que está atualmente Desde que o mundo é mundo O que regulamenta a sexualidade masculina? Código penal de cada sociedade Porque se um homem pega a mulher à força Ele vai preso ou ele arca com várias penalidades Você foi ver aí na sociedade viking, medieval Estados Unidos, Brasil Em toda sociedade tinha um código Do que fazer com o homem que fez isso Sim, só pra vocês terem uma ideia Há registros de que Na sociedade inglesa medieval Pouco antes do Henrique VIII assumir o trono Isso já era praticado Existia uma punição em praça pública Para homens Que eram homens que faziam essas coisas aí Pegar sem deixar Se a mulher querer E antes da hora também Sem ser no momento certo Meu, esses caras pegavam Tipo, sabe Esses caras E colocavam eles em praça pública E penalizavam eles Entendeu De uma forma totalmente brutal Eles eram castigados Eles eram, enfim Chicoteados Entendeu Tinha várias punições Era um castigo em praça pública Pra servir como exemplo Pra enviar uma mensagem Já naquela época Então assim Tem relatos Tem escritos assim Dos historiadores Bem pesados Sobre como os homens eram tratados Naquela época Exato Mas aí o que que regulamenta O que que regula A sexualidade feminina A própria mulher Porque uma mulher Não pega um homem à força Esse é o ponto central E aí quando a mulher Regula a própria sexualidade Vem os anos 60 Entre aspas A revolução sexual E fala Vocês são livres Pra fazer o que quiser Meu corpo Minhas regras Essa mensagem Ela começa a ter Um peso social e econômico De que o sexo Fica muito fácil E muito farto Então os homens Não precisam fazer esforço Nenhum pra ter sexo Com uma mulher Não precisam fazer esforço Nenhum pra ter uma mulher Do lado deles Eles conseguem isso De qualquer jeito De qualquer maneira E você começa A ter comportamentos Responsáveis Que geram muitos filhos Fora do casamento E isso tudo vai Arrastando uma série De problemas Então Se você for ver Onde eu quero chegar A mulher Não pode Dar o sexo Tão facilmente Para o homem Porque ela não está prejudicando Só a si própria Individualmente Ela está prejudicando O funcionamento Da sociedade Porque um homem Um menino Ele não vira homem Porque ele fez sexo O raciocínio Seria o contrário Um menino Porque ele virou homem Ele consegue sexo Então como que acontece Ele estudou Ele arrumou emprego Com o dinheiro Desse emprego Ele mandou Uma mensagem Pra ela Ele levou ela Pra jantar Ele fez algum nível De esforço individual Pra ter o processo De convencimento Daquela mulher Falar o sim do sexo Quando você quebra Essa estrutura E você tem pessoas De 13, 14, 15 anos Que tem sexo Facilmente De graça Sem nenhuma preocupação Você começa A prejudicar A maneira como o homem Vê a mulher Em todos os aspectos Ajuda a mulher Ajuda a mulher Ajuda a mulher